E aí galera, mais um vídeo para o canal, hoje trazendo as 14 curiosidades sobre o anime e série de jogos Pokémon, então sem delongas vamos para elas. Pokémon Gold e Pokémon Silver seriam os últimos jogos da franquia, mas os jogos fizeram tanto sucesso que ultrapassaram os números de venda dos jogos anteriores, e seria a burrice de parar de produzir um título tão lucrativo quanto Pokémon. Embora Arceus seja o Pokémon mais antigo da mitologia do jogo, Rhino foi o primeiro Pokémon criado, por isso que na maioria dos jogos sempre encontramos status do Pokémon, são homenagens a sua importância para a franquia. Todo jogo de Pokémon começa com o protagonista em seu quarto, e sempre podemos ver um console da Nintendo plugado à televisão. Pikachu esteve na moeda oficial do país da pequena ilha de Niue, no sul do Pacífico. Clefairy seria o mascote oficial da série, esse era o plano inicial, que foi alterado alguns dias antes do anime começar a ser produzido. Nine Tales foi inspirada numa lenda, a mesma lenda que serviu de inspiração para Kurama, e o monstro aprisionado no corpo de Naruto. Antes de desenvolver jogos da franquia Pokémon, a Game Freak começou como uma revista, que publicava notícias relativas aos games, e eventualmente eles pararam de escrever sobre games e começou a produzi-los. Brock abriu seus olhos no anime, em três ocasiões. Durante o lançamento de Gold e Silver, a Game Freak queria introduzir um skate no combo, infelizmente a ideia foi deixada de lado por alguma razão desconhecida. Os fãs do ocidente conhecem o protagonista do anime com o nome de Ash Ketchum, mas o seu nome original do personagem é Satoshi, e é uma homenagem ao criador da franquia e presidente da Game Freak. Além disso, o rival de Ash, que conhecemos pelo nome de Gary, se chama Shigeru, o mesmo nome do criador de Mario, Zelda e vários outros personagens. Os nomes Hitmonchan e Hitmonlee foram homenagens aos atores e mestres de artes marciais Jack Chan e Bruce Lee. Pokémon era para se chamar Capsule Monsters, mas o criador Satoshi teve problemas em registrar a marca. Os nomes para cada um dos três pássaros lendários terminam em contagem em espanhol, Articuno, Zaptus e Montress, sendo 1, 2 e 3. Então, essas foram as 14 curiosidades sobre a franquia Pokémon, espero que tenham gostado, comentem aí embaixo se faltou alguma curiosidade, comentem aí também o próximo tema para o 14 curiosidades, valeu e até a próxima. Legendas por TIAGO ANDERSON